Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde faz um alerta para a Goiânia. A cidade é uma das nove capitais brasileiras que pode ter surtos de dengue, zika e chikungunya. A constatação foi feita através do levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, que é um instrumento fundamental para o controle do mosquito. Cuiabá é a única capital que está em situação de risco. Outras 12 estão com índices satisfatórios e as cinco capitais restantes não enviaram os números para o Ministério.